A CIDADE NO BRASIL Muito bem, Olympus. Por que nos chamou aqui, camaradas? É hora de deixarmos de lado nossas diferenças. Por quê? O que ganha com isso? Que bom que perguntou. Acontece que só temos poder suficiente para derrotar os Rangers e construirmos um palácio se unirmos às nossas forças. Eu detesto admitir, mas acho que lhe tem razão. Por que devemos confiar em você? Porque eu, Olympus, o filho da Rainha Bansheera e herdeiro do trono, listou minha palavra. Vamos largar nossas armas e apertar as mãos. Está bem. Eu vou com você, Olympus. Excelente. E você, Vipra? Está com a gente? Perfeito. Perfeito. Esperem até ouvir meu plano. Eu tenho certeza de que irá pegá-los. É um truque! Ninguém substitui o Olympus. Não! Não! Seus tolos! Acreditaram que eu ia dividir meu poder com seres como vocês? Ficlo! Ficlo! Tchau! Power Rangers, o resgate Vai para o E-Lok, destruídos? Sim, mamãe O tempo se esgota Eu fiz o que pude para ajudar No final, os Rangers não tiveram piedade e os destruíram Olimpos, eles eram guerreiros leais Tem que vingar a destruição deles Eu vingarei, mamãe Ninguém destrói os demônios e saí leso Versão brasileira Herbert Richards Isso vai chamar a atenção deles O distúrbio veio dessa área Vamos ver Por enquanto, tudo calmo por aqui Aqui Depressa Esperem Pode ser uma armadilha Não dá pra usar o morfador Não adianta tentar se livrar dos cipós Eles não vão se soltar até que tenham liberado seus esporos Esporos? Isso mesmo Ao meio-dia As flores se abrirão e liberarão esporos venenosos caçosos sobre Mariner Bay Destruindo tudo em seu caminho E os cidadãos honrados terão que agradecer isso aos Rangers Seu plano não vai funcionar Dentro de uma hora se dá meio-dia e descobriremos, não é? Olympus Olympus Aqui, Felipe Mentira Sua missão foi bem sucedida Sim, Olympus Os Rangers estarão fora de seu caminho em breve Seus problemas estão praticamente terminados Excelente Eu adoro quando o plano dá certo Tolos Que tolice Jamais deveria ter confiado em Olympus Eu lhe disse, mas você não quis ouvir Calado! Ninguém tenta destruir Vaipra e não paga por isso. Ele vai pagar. É, nós vamos pegar aquele sapo chifrudo, mas como? Eu vou gostar de pensar num jeito. Vamos! Primeiro vamos pegá-lo e arrancar as suas armas. Tente não se mexer. Carter! Carter! E aí, tudo bem? Deu certo! Talvez possamos nos isolar, para que os esporos não sejam liberados para destruir a cidade. Sistema 07. Como pensei, os esporos são pequenos demais. Não podem ser contidos. O lésir não surgiu efeito. Ranger, senhorita Verether, acho que tem a solução. Há um laboratório na região leste que possui um veneno que poderá destruir os talos. Na região leste? Não vamos chegar lá nunca. Eles vão nos encontrar na metade do caminho, nessa localização. Tem 18 minutos. Vão pra lá. Estão se abrindo. Mais depressa. Trouxe o veneno. Tem certeza que funciona? Absoluta. Vai funcionar. Tenta não! Quase, mas não o suficiente. Porque dentro de quatro minutos, as flores vão se abrir, soltando os esporos. E então se dá tarde demais, não é? Era a nossa última chance. Mas é claro. É claro! Max e Solarsort! Lançamento. Adeus, rangers. É agora ou nunca, pessoal. Srta. Penwether, abra a porta do Shuttlesword! Abrindo a porta do Shuttlesword! Está tudo certo! O que aconteceu? Perdemos o sinal! Não, soltem ela! Eu mesmo vou destruir a cidade! Isso é muito divertido! Um prédio de cada vez! Acabou! Eu tomo conta dessa cidade em nome da Rainha Bansheera! Eu não diria isso! O quê? Rangers? Impossível! Achou que as suas florzinhas iam acabar com a gente assim? Nem pensar! A gente se livrou delas para sempre! Então eu acabo com vocês! Você não desiste mesmo, não é? Prontos! Prontos! Vamos acabar com essa erva! Vamos cá! Muita! No! Muito bem. Ranger! Se acha que vai se livrar de nós com facilidade, não conhece os Power Rangers. Você está plantado no Quintal é Rábio dessa vez. Bursar de combate! Explosivo Spectra! Preparar! No alvo! Disparar! Missão cumprida! Jinxer, não fique parado. Molde-o de novo. Agora mesmo, meu príncipe. Se recupere agora, Vilefire. Destrua eles e não erre. Que o céu se escureça! Que o céu se escureça! Todos os Megazords online! Vamos! Ora, Megadon! Molde! Põe! Papa! Tema! Tema! É hora da vingança, rangers! O Mega Míssil, dispara! O Mega Míssil, dispara! O Mega Míssil, dispara! Eu já estive aqui antes Então, o que vai fazer? Me mostrar o local? Espera aí Por aqui O túmulo Sabe, tudo isso é muito emocionante Mas eu pensei que nós íamos atrás do Olimpos E estamos indo E há alguém ali que vai poder nos ajudar Aonde? Aonde? Não vejo nada Vá, vá em frente Eu? A ideia foi sua Vá! Uau! Eu tinha esquecido como isso aqui é fantástico Do túmulo da eternidade As garras da morte O vento gelado Do hálito de Bansheera Chegou a hora, Loki Jogue a corda pra dentro do túmulo Surja da escuridão E traga a vida nova Pelos que foram derrotados pela espada de um herói Surja! Ressuscite! Estou de volta E melhor do que nunca Diabólico! Espere! Espere um pouco! Ele está do seu lado! Viva! Vamos! Agora que voltei Eu vou corrigir o erro todo De deixar os Rangers me derrotarem Seja bem-vindo ao mundo dos vivos, Diabólico Eu vou pagar vocês dois por essa façanha E eu sei como poderá retribuir O filho de Bansheera tentou nos destruir Agora é hora da vingança Aquele moleque do Impos Ele não é mais Impos Seu poder da estrela o transformou em Olimpos Ele roubou meu poder da estrela Eu terei prazer em destruir o tolo sem cérebro Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL